Na hora de orientar um juiz, um servidor ou profissional que atua em cartórios, a Corregedoria não se limita a um único canal. Seja por meio do telefone, da internet ou presencialmente, a equipe do órgão se disponibiliza a buscar formas de aperfeiçoar o trabalho do judiciário e o notarial. Acompanhe. Os materiais já estão prontos e organizados para mais um treinamento. Mas antes desta ação, foi feito um diagnóstico para verificar a necessidade da comarca beneficiada. O padrão tem de ser sempre revisto e as peculiaridades de cada comarca, de cada vara, elas têm de ser apreciadas também por nós. O trabalho da Corregedoria acontece em 296 comarcas, com um total de 14 mil servidores e cerca de mil magistrados, com o objetivo de melhorar cada vez mais a prestação dos serviços judiciários. A Corregedoria atua também no sentido de auxiliar magistrados e servidores no cumprimento das metas propostas pelo Conselho Nacional de Justiça. O programa Gestão de Primeira foi desenvolvido para aprimorar a qualidade dos serviços da primeira instância. É um programa de padronização de rotina de secretaria. Agora a gente está indo um pouco mais além, que é o programa, ele também abarca essa padronização física da secretaria. O foco no planejamento e na orientação é o que determina o sucesso do trabalho da Corregedoria. Nós temos quatro modalidades de orientação. A via telefônica, por e-mail, suporte remoto e a presencial. A orientação presencial, no nosso entender, é a mais importante que nós temos aqui na Corregedoria. Temos um corpo técnico preparado, específico, para atuar nessa parte de apoio, exclusivamente de orientação e que são fornecidos treinamentos, orientações diretas, os técnicos vão até as comarcas. A atuação da Corregedoria de Justiça do Estado de Minas Gerais é bastante complexa e pode, por exemplo, evitar que problemas aconteçam na relação da sociedade com o judiciário. Um exemplo é a atualização e manutenção do BEMP. Que é o Banco Estadual de Mandado de Prisão. Você imagina que alguém que tenha cumprido determinada pena, já está solto e, de repente, a polícia para, prende e ele vai pesquisar o banco de dados e está lá ainda em aberto esse mandado de prisão, a pessoa vai presa indevidamente. Faz parte desse cuidado, dessas informações que devem ser incluídas no banco de dados da primeira instância. Há também a manutenção de outros sistemas e de cadastros informatizados do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça, como o Sistema Nacional de Bens Apreendidos, o Cadastro Nacional de Adoção e de Crianças Acolhidas. A Corregedoria trabalha também com sistemas eletrônicos conveniados, que interligam o judiciário a outros departamentos de segurança pública. Além disso, a Corregedoria produz relatórios gerenciais que ajudam no aprimoramento dos procedimentos. O juiz de direito de cada vara tem um raio-x de tudo o que está acontecendo na sua vara. E de posse dessas informações, desses dados, dos relatórios gerenciais, ele pode, então, ter uma gestão mais positiva junto à direção da sua secretaria de juízo. Além da equipe técnica de servidores, os juízes auxiliares que atuam na Corregedoria também fazem um trabalho bastante desafiador na condução de processos administrativos para investigar reclamações contra magistrados, servidores ou atuação de secretarias. Cada reclamação é formada um procedimento específico e são solicitadas informações, às vezes, dos órgãos técnicos de associamento da própria Corregedoria Geral de Justiça ou do Tribunal de Justiça, dependendo da situação, e da própria pessoa envolvida diretamente, seja magistrado ou servidor. A partir daí, vai definir se o caso é de investigar em maior profundidade ou apenas dar uma resposta sobre a situação em que a pessoa preteou a sua reclamação e encaminhou o seu pedido. Desembargador, a servidora Cecília Bellio mencionou ali as peculiaridades que tem em cada comarca. Que peculiaridades são essas? O que faz diferenciar de uma comarca para outra? E como a Corregedoria atende essas diferenças? Nós sabemos que o estado de Minas Gerais tem 586 mil quilômetros quadrados e, conforme eu já disse, com uma diversificação muito grande, cultural, etc. Pois bem, as comarcas do norte de Minas têm uma característica, às vezes, diferente das comarcas da Zona da Mata, do Triângulo Mineiro. Características estas que são, por exemplo, as comarcas do norte de Minas costumam ter uma vara única, ou seja, há um só juiz de direito que exerce a função eleitoral, além da função de juiz cível, juiz criminal, juiz de família, diretor do foro, juiz da infância e juventude. Enfim, esse tratamento dado a uma região do estado precisa ser diferenciado, num planejamento geral da Corregedoria, de outros, como, por exemplo, o Triângulo Mineiro, a Zona da Mata e mesmo a parte mais central do estado de Minas Gerais.